Oi, João! Oi, Carol! João, se tem uma coisa que eu não gosto é quando tentam me dar um perdido. Quer entender o que eu tô falando? Aperta o play aí. Não entendi nada, mas eu sei que loucura é. Vamos rir no João Cleber, show! Oi, Pindo! Oi! Você trocou de chip? Chip, moça! Do telefone? Que eu te ligo, ligo, só caixa postal, WhatsApp bloqueado. Como do céu? Você liga pra ele? Que isso? Ué! Conta pra ela quem foi eu. Sensacional, sensacional. Lógico que me conhece. Foi tão gostoso! Não conheço, não. Foi tão gostoso! Ah! Ó, me passa o número novo aí. Não, eu não te conheço. Não, eu não conheço. Acredita, conhece. Ah, agora não conhece. Agora não conhece. Bem bolada, bem bolada. João, você me conhece? Do Tinder, você passou o telefone e depois trocou. Amor, você viu meu celular direto, eu não tenho Tinder. Tá bom, então. Sim, sim. Ele tem outro celular. Ah, então eu deixo vocês aí. Então tchau, eu vou embora. Já que eu não quero mais. Tchau, tchau.